E pra mim é diversão, Kratos. Talvez eu fique mais poderoso e chegue na minha forma final. Ou talvez eu exploda e leve você comigo. Vamos ver o que vai acontecer. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Você vai mesmo só me incinerar e ver o que acontece? Falando sério, você realmente não mudou um muni... Bicho! O que é que eu tô fazendo aqui? O que é isso? 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 O que é isso?